Medidas inúteis, medidas necessárias. Vou fazer mais um videozinho aqui um pouco polêmico, mas é que tem coisa, cara, que eu vou vendo na internet, eu tenho uma opinião bem contrária, eu já falei pra vocês que minhas opiniões são muito diferentes, né? Ah, mas eu nem tanto, viu? Tem bastante gente meio doidona que nem eu. Mas a questão é que, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ah, você não precisa de um esquema, o técnico bom não precisa de esquema pra consertar aparelho. Ah, você não precisa... o técnico bom é aquele cara que troca uma pecinha, né? Ah, você... se você tá medindo... por exemplo, eu vou começar com a pergunta já. É... você... por exemplo, sua televisão tem um problema no vertical, e você... faz algum sentido você medir a tensão no áudio, ou verificar se o alto-falante tá funcionando? Será que faz algum sentido? Talvez pra consertar o problema não, né? Mas esse é o ponto da questão que eu quero discutir aqui com vocês, tá? É... bem rapidinho. Por exemplo, é... deixa eu fazer a pergunta pra vocês. Existem medidas que você faça na televisão que são inúteis ou desnecessárias? Bom, se você respondeu que sim, ou se você respondeu que não, você está certo. É... você está certo. Mas, talvez a resposta não se adeque a você. Porque o cara que... ele vive de conserto de aparelho, ele só pode pôr pra televisão, pra estender pra rádio, pra amplificadores. Mas, pro cara que ele tá... que ele ganha dinheiro com isso, ele ganha vida com isso, ele vai colocar leite na mesa das crianças, né? Que nem o pessoal gosta de falar. Pra esse cara, ele tá muito certo. Ele tem que fazer... ele já consertou dezenas de problemas, dezenas de televisões, daquele... com aquele mesmo problema, com aquele mesmo sintoma. Ele sabe exatamente qual que é a peça que dá defeito. Qual que é o ponto fraco daquele aparelho. Então, ele vai lá, troca aquela peça, meu... funcionou. Próximo, cara. Que negócio... times money. Tempo é dinheiro. Pega um, já vai pra outro. Pega um, já vai pra outro. Não tem que ficar... O cara já tem experiência, já tem tudo, né? Não precisa ficar aí... perdendo tempo, não. Tempo é dinheiro. Vai pra próxima, entendeu? Pra próxima. E... agora... Que nem eu falo, né? O canal aqui, ele não é pra esse tipo de público, né? O cara pode tirar um proveito, né? Ele pode fazer um entretenimento a partir disso. Mas o... o grande intuito aqui do canal sempre foi auxiliar outros colecionadores. Não outros técnicos, né? Então... assim... assim como eu... Nunca fiz curso nenhum voltado a essa coisa... Não, na verdade eu fiz o Instituto Universal Brasileiro. Eu não completei, né? Eu não tirei lá o certificado e tal, por causa da maldita da corduália. Eu não tive paciência de montar aquela corduália e eu deixei e larguei pra lá. E... Mas assim, eu sou uma pessoa que veio, que veio estudando, né? Então assim... Eu nunca empenhei uma grana, assim, pra... Em um curso que agora eu vou ter que recuperar consertando TV e tal. Então... É... Eu sou desse jeito e tô falando pra pessoas iguais a mim, né? Então... Pra vocês que estão começando, né? Ou que já tem uma... Ou que não tem uma formação oficial. Não vivem de eletrônica. Você não vive de eletrônica. Você pode até pretender, de repente, viver. Mas... Pra quem não é profissional, né? Que nem o pessoal fala, profissional. É... Você... Eu sou da opinião que você tem que medir tudo, tá, cara? Você tem que medir tudo. Não tem essa de medida desnecessária. Se você tá aprendendo, você tem uma coleção, você não é um... Você quer manter as suas televisões funcionando, você vai ter que saber fazer esse tipo de coisa. Talvez você vai ter que conhecer as... Uma... Talvez uma coisa que você... Um curso lhe informaria, você vai ter que fazer na prática. Você vai ter que aprender na prática. E é uma coisa que eu incentivo muito aqui, né? Porque eu sou dessa... Dessa veia de pensamento, né? Eu vim, eu fui feito assim. Medindo tudo. Foi assim que eu aprendi. E... Aí vou... Aí, por exemplo, você... Nem sempre... Assim, por que... Por que... Que seria inútil você me fazer uma medida? Uma televisão já tá funcionando. E você mede, você faz uma medida... Você pode tirar muitos conhecimentos dali. Por exemplo, o stand-by, né? Tem... Tem televisões, né? Que tem o stand-by. Tem o estado stand-by e ela é ligada. E aí vem lá no esquema, lá. 5 volts e 0 volts. Mas será que é 5 volts mesmo? Será que é 0 volts? Você pega uma televisão. Ela tá funcionando. Você fala, ah, 0 volts é 0,2. Será que faz a diferença? Tá 0 volts, 0,2? Menos 0,2? Na prática, o que que... O que que aquele 0 volts ali representa na prática, né? Ou é 5 volts mesmo? Ou é 4,7? Será que tem perdas no circuito, né? Aí você mede lá, tem 4,7. Aí você vai falar assim, ah... Por que que aqui tem 4,7 e não é 5? Faz diferença 0,3 volts? Não faz diferença? No esquema tá errado? Sei lá. Né? Então, assim, são tudo questões que você... Às vezes, pra quem já é um técnico experiente, é, assim, uma coisa... Fácil, normal, corriqueira. Ou, às vezes, o cara tem uma supervisão, né? Então, eles sabem, não, aqui tem que ter 4,8. Deu 4,7, não. Tem algum problema, alguma coisa errada. Né? Então, uma... Que nem eu comecei... Aqueles primeiros vídeos do canal, cara, é... Destrua seu televisor pelo bem da ciência. Porque qual que é a proposta dessa série, pelo menos que eu tinha? É você pegar uma televisão velha, que você achou na rua, que você tem, que você não quer mais, e você fazer experiências pra ver o que que acontece. O que que acontece se você inverter os fios do horizontal, né? Não entre o horizontal e o vertical, mas pega os fiozinhos do horizontal, que são dois, né? Você inverte um com o outro. O que que vai acontecer? Ah, você tem o capacitor ali em paralelo com o... O retificador de tensão. O que que acontece se eu tirar esse capacitor? Ah, você tem o capacitor em série com a bobina defletora. O que que acontece se você colocar um capacitor menor? De capacitância menor. O que que acontece se você colocar um capacitor maior, né? O que que acontece? Pra quem já tem experiência, pra quem que já tem prática, é... Né? Pra quem ganhou dinheiro com isso, isso aí é... Às vezes é trivial, mas... Mais uma vez, você que tá aprendendo, que você quer manter as suas televisões... Porque lembra, cara, um técnico que ganha a vida com isso, ele sempre vai falar pra você mandar num técnico. Sempre, sempre. Isso é evidente. E ele falar o contrário, é ele ter menos comida na mesa, entendeu? Então ele sempre vai falar isso. Todo mundo vai defender mais comida na própria mesa. E... E claro, é... Você consertar os seus próprios... Aprender a consertar os seus próprios aparelhos, como eu sempre digo, tem os seus problemas. Você pode estragar mais. Então, assim, não faça em aparelhos que você goste. Não faça... Não aprenda em aparelhos de cliente. Não aprenda em aparelhos que você... É... Quer tê-los, né? Funcionando bem. Nesses casos, sim. Pegue, sim, o auxílio de um profissional. Mas eu sempre bato na tecla. Se você quer aprender, aprende. Pega a sucata e aprende. Conserta a sucata. Pega uma sucata... Tá com uma placa quebrada, tá sem fio. Vai lá e encara o desafio, cara. Encara o desafio. E... Medidas desnecessárias. Por exemplo, como que... Voltando ao assunto... Como eu... Por que que isso é importante? Assim, como que você... Uma das formas de você consertar um aparelho... É você... Fazendo... Comparações de tensões. Eu já... Eu já fiz um... Eu não sei... Infelizmente, eu não sei se o... Se esse vídeo ainda tá online. Eu vou ver se ele tá online. Eu vou deixar todos os links que eu vou mencionando aqui na descrição. De um aparelho... De um amplificador de áudio... Em que um canal funcionava e o outro não. E aí, o que que acontece? Eles são iguais, né? Estéreo. E aí você vai medindo. Mede de um... Um... De um lado. Mede do outro. Mede de um lado. Mede do outro. Até que você ache diferenças consideráveis. Né? Diferenças consideráveis. E... E aí você... Começa a localizar o defeito. Aí você restringe, né? O defeito. Eu quero o amplificador inteiro. Você restringe lá... Cinco, dez peças. Entendeu? Esse é um procedimento bastante interessante de comparação. É... De tensões. Se você tem um circuito que funciona... O mesmo circuito que funciona... Você pode simplesmente ir comparando as tensões, né? Então, aqui no circuito, ó... A primeira coisa que a gente tem que comparar é o 701 e o 702. Depois, o 703 e o 4. E o 707, 708... 711, 712... Vamos lá. É... Coletor do 707 tá dando... Tá medindo nada. 0,1, 0,2. Tá medindo alguma coisa. O coletor do 708... Perdão, do 706. Aqui, ó. Tá dando menos 16. Já tá estranho isso, hein? Agora, o emissor do 707 tá dando 0,2 positivos. E o emissor do 706 tá dando... 0,2 positivos também. Então, é... Aqui tem uma diferença nos coletores, né? Você é um... Você tá pegando... Claro, nem sempre você vai ter um aparelho em que você tenha um outro aparelho funcionando pra ficar medindo, né? Então, nesses casos, às vezes você tem uma fonte ali... Um detalhe, por exemplo... Ah, aqui é 5 volts, mas você viu que tá funcionando? Deu 4,5. Então, quando você tem uma quebrada, você mede ali 4,5, você já... E no esquema tá 5, aí você vai falar assim... Ah, bom... 4,5 é normal, né? Você vai se acostumando com esses pequenos detalhes, tá? Um 0,2, uma diferença, né? Que nem eu fiz lá naquele vídeo lá do transistor, lá que... O pessoal não gostou. Tem um pessoal que não gostou. Porque... Ali é o vídeo exatamente nessa questão... Eu bato nessa questão de... Será que é isso mesmo? Será que o que você está vendo, medindo nos seus olhos, é isso mesmo, né? Que às vezes tem essas pequenas diferenças... Ou a pessoa que já mexe com isso, ela já sabe, ela já... Ela nem pensa, ela já é que nem dirigiu lá, colocar as mágicas que o pessoal fala, não. Porque você coloca sozinho. Pro cara que já tem experiência é isso, mas pra quem tá começando, não. Agora, é sempre muito interessante você ver também, por exemplo, você comparar formas de onda. Claro, isso você precisa de um osciloscópio, mas você medir formas de onda e ver que você perceber que a forma de onda do... Que tá ali no esquema, nem sempre é fiel ao que você vai encontrar na realidade. Muitas vezes, no esquema, ele tem uma caricatura do... Da forma de onda na prática. É porque... Às vezes você tem algumas diferenças que você tem entre a teoria e a prática, que não impedem o funcionamento normal do aparelho. Isso, por exemplo, eu fiz umas medidas, vou deixar... Eu vou colocar aqui um trechinho de um vídeo que eu fiz medindo o sinal do vertical de uma televisão, tá? Vamos lá. Aí, vamos aproveitar e medir algumas coisinhas aqui na placa. Pra gente dar uma olhada no sinal de onda, né? Forma de onda. E ver se... Se ele se aproxima bem aqui do esquema, se o sinal tá legal, né? A seladora horizontal, vê como é que é a forma de onda. Ela tem um pico grande, ela tem uma... Base aqui, um topo razoável, né? Comprimento razoável, descendo. Depois ela dá um... Dá uma mergulhada aqui e sobe uma ondinha estranha aqui, ó. Vamos ver se é isso tudo mesmo? Se a onda é assim mesmo? Vamos colocar aqui na base dele, ó. Ó como é que tá a onda aqui, ó. Legal a onda também. Não tá exatamente igualzinha. Mas nós temos o patamar, tem a... Tem a descida, a onda. Tá bacana a onda. Tá legal. A base, ela tem que ter 8.8. E... É o... A parte de baixo ali da onda, né? O pico negativo é menos 8 volts. Então ela vai ter só um pedacinho acima do eixo... Do eixo zero, né? Do eixo X aqui. Ó, vamos medir aqui a base, peraí. Aqui. Ali, ó. 9.2. Ixi, ela tá... Ela tá clipando ali embaixo, né? Ela tá clipando, ela tá cortando. Porque ela tá com a tensão muito alta. Mas talvez isso é um ajuste também, né? Então você tá vendo que, assim... Entre a teoria e a prática tem muitas diferenças, né? Isso você só vai perceber na hora que você começar a medir. Então assim, meça, meça muito. Você tem uma televisão funcionando, meça. Tá? Se você possível, compra um osciloscópio, mede, vê o esquema. Às vezes você tem um piquinho ali na... Você vai ver uma forma de onda ali no esquema, ele dá um piquinho. Aí você vai ver no... Na prática, ele tem um picão. Aí você vai falar assim... Pô, tá errado, né? Tá errado isso aqui. Mas... É... Na verdade, não. Na verdade, o esquema, ele tinha uma caricatura. Eu já caí muito nesses... Quando eu tava começando lá, né? Eu já caí muito nesses truques de esquema. Ele faz uma curvinha suavezinha. Aí você vai ver lá no... Na prática, ele tem uma curvona lá, gigante. E... E às vezes a televisão tá quebrada e você não sabe, né? Se tá certo ou tá errado. Se a televisão tá funcionando... É aí que eu comecei a perceber, né? Que eu comecei a pegar televisões funcionando. E comecei a medir. E aí eu via que muitas vezes esse... No esquema tinha uma curvinha suave. E na prática tinha uma curva muito nada... Muito... Assintosa. E que na prática não fazia diferença, né? Ou então o esquema, ele... Fazia uma caricatura do... Da forma de onda. Tá bom, turma? Então... É basicamente isso. Se você já mediu previamente uma coisa que tava funcionando... Você vai adquirindo conhecimento. Eu sempre tô medindo. Eu sempre procuro mostrar nos vídeos as medidas. Medidas de tensão. De forma de onda. Infelizmente o meu osciloscópio lhe pifou. E eu ainda não... Tinha vergonha na cara de... Comprar outro ou arrumar aquele. Mas é... Sempre que possível eu tô medindo. Ó... Um outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui de forma de onda. Eu já fiz esse... Esse trechinho. Esse excerto. Mas vou deixar só um pedacinho aqui, ó. E... Aqui a gente pode ver a luminância. Tá vendo, ó? As barrinhas... Esse topo aqui de baixo... São as barras mais claras. E aqui são as barras mais escuras. São as barras mais claras no tubo, certo? Vamos ver. Ó lá. Tô escurecendo o tubo. Ó lá como subiu... A tensão. E o tubo... Tá escuro. E tensões maiores no tubo... Então... Tela mais escura. Se a gente abaixar aqui a tensão de volta. A gente ilumina o tubo novamente. Dá até pra ver ali no reflexo ali, ó. Essa mina. Tá vendo só? Esse aqui é um vídeo onde eu... A gente vê na teoria assim... Ah, não. Porque a... A luminância de uma onda padrão é uma escadinha e tal. Mas será que na prática é uma escadinha mesmo? Será que é... Como será que é que se comporta na prática? Se eu aumentar o brilho... Ah, o brilho é o nível médio. Mas tá. Mas como assim? Brilho médio? O que que é isso? Brilho médio. Então... Nesse vídeo aí... Eu mostrei... Eu medi... É uma coisa assim... Super teórica, né? Que dificilmente... Você vai ver... Eu pelo menos nunca vi alguém medindo no YouTube esse formato de onda. Mas eu sempre tive a curiosidade e eu fui lá e medi. Então eu peguei... Vamos aumentar o contraste. Vamos aumentar o brilho. O que que é que tá acontecendo? Aonde que vem esse nível médio? Como que funciona? E daí você vai desbravando. Ah, existem formas de... De fazer... Controle de contraste na televisão? Quais formas existem, né? Tem forma que é melhor? Tem forma que é pior? E aí você vai desmembrando os seus conhecimentos e as suas pesquisas, tá? Pelo menos assim, quem for... Quem querer desbravar mais esse lado autodidata, tem que ir fazendo assim. Tem que ser muito curioso e ir procurando e não ter preguiça de ir procurando as respostas, tá bom? Não ficar só aí no YouTube procurando perguntas, tá bom, turma? Então, medidas desnecessárias existem? Se você é um ganhador de dinheiro, sim. Se você tá aprendendo, não. Tá bom? De que lado você tá? Se tá aprendendo, você já aprendeu tudo, né? E... Ah, uma outra coisa que eu até lembrei agora. É sempre importante, né? Falando daquela cara do esquema lá. É sempre importante a gente ser sempre 1% melhor, né? Do que a gente era antes. Então, isso vai nos levando... A gente vai sempre colocando na cabeça que a gente sempre tem coisa a aprender. E a gente tá sempre indo atrás, procurando, tá? Novos conhecimentos. Mas por que que tá diferente? Por que que tá igual? E a gente vai desbravando, né? E nem sempre o cara que conserta o aparelho sem esquema, ele só prova que ele conhece muito daquele modelo específico de aparelho. Também mudou um resistor, o cara já começa a se embananar. Isso é muito mais aquela questão de eu sou um super-homem do que essa questão de eu sou um técnico, tá? Porque técnico usa esquema, sim, tá? Pode ser que ele já tenha muito, muita prática daquele tipo específico, naquele rádio, naquele circuito, daquela televisão. Ele já solucionou 45 vezes aquele problema de cor daquela pop-color lá. Então ele já sabe que aquele capacitorzinho ali é o problema. Ele vai lá e troca aquele capacitorzinho e pronto. Mas o técnico é técnico, sim, ele usa esquema, tá bom, turma? Então, se você quer se tornar um técnico decente, por favor, comece a usar esquemas desde criança, né? Desde cedo, tá bom, turma? Então, é isso que eu tinha pra falar. Medidas desnecessárias ou inúteis, elas existem. Se você quiser ganhar dinheiro, você já sabe qual é o problema específico daquela TV. Se você não... se você está aprendendo, né? Ou você trabalha com uma variedade muito grande de aparelhos, né? Imagina você pegar uma TV da década de 50 até 2020. Imagina se você vai saber todos os defeitos de cor de todas as televisões. Ou então, é que nem eu tinha uma professora. Que uma vez perguntaram pra ela. Ela ficou uma hora resolvendo o exercício. Aí o cara falou... Ele pegou um pedaço ali da questão e falou Ah, professora, então se essa parte aqui da questão é sempre assim... Nossa, a professora descascou, né? Porque não existe nada que seja sempre assim. Pode ser que existe algum detalhe que ele seja muito corriqueiro. Mas não é sempre assim. Porque tem que ter um motivo. Pra ser sempre assim, tem que ter sempre um mesmo motivo. E pode ser que esse motivo de repente mude. Existem motivos, né? Que causam... Existem motivos diferentes que causam uma mesma reação. E aí que a pessoa do sempre assim se estrepa, né? Porque ela acha que é sempre assim, mas na verdade são várias causas que têm o mesmo sintoma. Então ela vê o problema e ela vai atacar um sintoma que ela acha que é sempre assim. E de repente é causado por uma outra coisa, entendeu? Então gente, sempre assim não existe, tá bom? Você pode até economizar energia, né? Procurando um defeito que seja muito corriqueiro. Então você fala, essa teoria de visão aqui, quando ela queima, quando ela não liga, quando ela tá desligando repentino. Aí esse transistor aqui é porque ele esquenta muito. Beleza, você vai lá e troca. É um defeito repentino, como um corriqueiro. Você não precisa ficar caçando chifre em cabeça de cavalo, né? Você vai lá e troca. E mesmo que às vezes nem seja esse o problema, é um problema corriqueiro. Então você vai lá e troca pra prevenir. Prevenção pro seu cliente, né? Mas assim, nunca leve isso a ferro e fogo. Às vezes você tá aprendendo, você vê alguém falando, não, é sempre assim, eu troco essa peça aqui e funciona. Mas assim, um defeito pode ter várias causas. Uma dessas causas pode ser o corriqueiro, mas pode não ser a única, tá bom, turma? Então assim, sempre leve isso em consideração, tá? Eu acho que eu já falei demais. 20 minutinhos falando nha-nha-nha aqui. Então o que vocês acham? Vocês acham que existem medidas necessárias? Existem casos e casos? O que vocês acham disso, né? Vocês acham que esquema tem que usar mesmo? Ou não precisa usar? Perda de tempo? Conhecimento de tempo? Falem aí, gostem de saber o que vocês pensam. Aqui tem técnicos aí, tem pessoas que estão aprendendo, tá bom? E dependendo do que vocês falarem, de repente a gente até faz um novo vídeo, né? Porque eu vejo nos comentários que as pessoas, às vezes, elas mostram pra mim visões, às vezes, que eu nem imaginava, né? Que pudesse existir, né? Casos que pudessem ocorrer que se enquadram em vocês que eu nem tava pensando nem imaginando, tá bom, turma? Então valeu, fiquem aí com esse pensamento aí que vocês acharam. E até um próximo vídeo, beleza, turma? Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau.